Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma flor é... um floralzinho, né? com esse pincel aqui ovalado que é um pincel que tem a ponta de bala, assim, fininha vamos usar esse aqui, ó que é um pincel diagonal, tá? e vamos usar as aquarelas Windsor e Newton e vamos usar esse papel aqui da Stratmore que é pra aquarela é um papel prensado a frio 300 gramas, tá? de qualidade superior, porque ele tem bastante algodão não fala aqui quanto que tem de algodão então não sei dizer pra vocês mas eu só sei uma coisa ele é muito bom, tá? então vamos lá, eu vou fazer com o bloco virado então vamos lá, vamos pegar aqui quero fazer a minha flor vermelha ó, quem gostar de limpar a paleta limpa! realmente eu não me incomodo e depende muito do trabalho tá? vou colocar um pouquinho desse outro vermelho da Sennelier olha só, que eu coloquei aqui do lado do vermelho da Windsor e Newton tá? vou deixar essa tinta aqui mais transparente um pouco e vou colocar um pouquinho de marrom na pontinha do pincel só na pontinha, tá? e agora, ó, pessoal, vou fazer a minha pétala eu quero o miolo marrom então eu vou começar assim, ó ops, sai! olha só, isso é um acidente na aquarela então eu vou tentar usar esse acidente ó tá? então eu pressiono o pincel com muito cuidado olha aqui né? pra fazer a pétala sendo que ó eu tô mais trabalhando com a pressão do que qualquer outra coisa por quê? porque eu quero essa textura aqui tá? então, bora de novo molhar um pouquinho mais aqui na ponta o marrom e vamos continuar a nossa flor um pouquinho mais de marrom na verdade até pra acertar, né? vou dar uma viradinha aqui na barriga do pincel um pouquinho mais de marrom eu ainda tenho é... bastante vermelho aqui, né? aí agora eu vou vir deixar essa pétala aqui um pouquinho mais comprida então eu joguei a pressão um pouquinho mais pra baixo e aqui agora a última com esse movimento então, ó aí agora sim agora eu vou colocar um pouquinho de marrom enquanto tá molhadinho, ó e vou dar uns ajustes aqui no miolo da minha flor daí eu vou lavar vejo que sobrou vermelho aqui no meu pincel e agora eu também quero dar uma ajustada nas pétalas mas, ó pessoal muito suave vou deixar agora bem suave com bastante suavidade mas o que que acontece? isso aqui dá movimento o que que é importante? quando você tá fazendo um desenho de flor os brancos os respiros tá? aqui, ó eu não tenho referência eu realmente tô olhando e vendo o que que eu sinto que é legal pra composição dessa flor né lógico que é uma flor de seis pétalas então ela tem que caber, né nessa circunferência e aí a gente vai imaginando como que ela estaria, né na posição em que eu consegui deixar as pétalas bom, vamos lá pra segunda flor novamente bem aguadinha o vermelho a pontinha vai tá com o marrom e agora eu vou fazer uma flor vamos lá nota que o meu movimento eu deixei vir pra cá um pouco por quê? porque essa pétala ela tá essa flor, perdão é... tá vindo pra baixo agora eu vou limpar porque eu vou fazer essas pétalas aqui que estão atrás ó, quer ver? ela tá aqui, ó bem lá atrás ela vem de trás eu tenho que conseguir dar essa sensação de que ela tá saindo lá de baixo e vindo por aqui certo? como tá com muito vermelho eu vou dar uma limpada porque você vê a gente muda a técnica a mesma cor que tá no pincel ela já sai diferente as vezes, pessoal ó que nem essa mancha aqui eu não tava gostando ok? vou lá e mexo né? tá? vamos colocar aqui ó um pouquinho mais pra ficar é... desse mesmo jeito mais uma flor e aí eu posso fazer também essa brincadeira com o traço né? isso aí vai de artista pra artista cada um tem o seu pessoas que gostam tem pessoas que não gostam tá? eu tô meio incomodada aqui com essa forma eu não gosto acho que ficou meio infantil agora melhorou mas depois que você faz, né? aí você vai ajustando como você achar melhor e o bom pessoal é o seguinte quanto menos mexer melhor então tentar não mexer muito agora eu vou pegar esse pincel aqui e vou fazer uma folhagem então eu vou usar os verdes vou virar minha paleta aqui vou colocar aí uma mistura de olive green com sap green todos os verdes aqui mas eu quero um verde mais oliva então vamos mais pro olive green que eu acho que fica mais bonito com essa cor aqui tá? e agora eu vou fazer umas folhas com esse pincel aqui esse trabalho é um trabalho bem delicado e aí eu vou pegar o pincel redondo vou voltar na corzinha vermelha vou fazer aqui uns botõezinhos como se fosse um ramalhete é assim pessoal aquarela é treino a gente tem que treinar muito essa coisa da aquarela espontânea sem desenho sem nada mesmo que erre muito né que seja difícil tal mas é muito legal pra você estimular a sua criatividade pra você conhecer o material se você tem interesse em se aprofundar nesse tema fica atento aí porque eu tenho meu curso online onde a gente aprofunda mesmo né pra você que quer fazer estampa em aquarela pra você que quer dominar essa técnica aí o ideal mesmo é seguir né um curso organizadamente ordenadamente tudo com muita didática pra você masterizar e sair um belíssimo aquarelista ilustrador é você pode até ganhar a sua vida né ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama com a sua arte tá eu sou exemplo vivo disso pessoal que toda minha vida eu trabalhei com arte sustentei meus filhos e hoje tô aqui uma boa fazendo a coisa que eu mais amo que é pintar e ensinar tá bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa aí o seu like se você quiser ser notificado dos próximos vídeos clica no sininho a gente vai ter o maior prazer de notificar vocês tá quem ainda não se inscreveu se inscreve e olha aí nos cursos esse ano eu vou fazer poucas turmas acho que duas só pra falar a verdade então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo Tchau Tchau